Fala, galera! Eu me chamo Thiago Jarju e quero te dar as boas-vindas a mais uma inovação aqui no Jornal de Brasília. Vem com a gente! Bom, a gente adora comentar as mudanças mais impactantes da era digital, né? Então, que tal a gente recordar alguns fatos? Eu gosto de começar essa história falando do celular para as pessoas. 25 anos atrás, as pessoas tinham que entrar numa fila de sorteio para conseguir uma linha de celular. E quando elas eram sorteadas, tinham que pagar uma verdadeira fortuna. Ou seja, ter linha de celular era para muito poucas pessoas. E hoje até o cara ou a pessoa que pede para vigiar o seu carro quando você vai estacionar, muitas vezes já tem o celular. E às vezes, essas transformações acontecem tão rápido que a gente não se dá conta que 10 anos atrás, em 2009, nós pagávamos aproximadamente 20 centavos de real para enviar um SMS, ou seja, uma mensagem de texto. E ali, em 2009, foi lançado o WhatsApp e isso nunca mais aconteceu. Eu não sei também se você se lembra o perrengue que o WhatsApp passou quando ele foi lançado no Brasil. Como as empresas de telefonia fizeram todo o esforço possível para tirar ele do ar. Você se lembra? Em 1997, surge a Netflix, que 10 anos depois, lança o serviço de streaming que nós conhecemos atualmente. O que pouca gente sabe é que no ano de 2000, a Blockbuster teve a oportunidade de comprar 95% das ações da Netflix, mas não apostou na empresa, não acreditou que ela teria potencial. O fato é que em 2010, a Blockbuster entrou com pedido de falência. E atualmente, recentemente, a Netflix tinha o valor de mercado de aproximadamente 142 bilhões de dólares. E a pergunta que fica no ar é, será que aquela locadora com a marca azul e amarela se arrepende? Acredita que ainda existe uma loja da Blockbuster em funcionamento no mundo? Eu não vou contar não, vou deixar para os saudosistas aí procurarem e pesquisarem. Em 2007, a Nokia era líder de vendas no mercado de celulares, com 40% do mercado mundial. Após esse ano, com o lançamento dos novos smartphones da Apple e da Samsung, com os novos sistemas iOS e Android, a Nokia entrou em pleno declínio. Depois de quase falir várias vezes, foi vendida para a Microsoft, que criou o Windows Phone, que nunca decolou. Enfim, a Nokia praticamente desapareceu e nunca conseguiu se recuperar no mercado de celulares. Eu vou relembrar uma historinha aqui, só para colocar uma pimenta e ver se alguém lembra disso. Por acaso, lá atrás, durante todo esse período do qual eu estou falando, uma poderosa empresa chamada Yahoo teve a oportunidade de comprar uma ascendente startup chamada Google por menos 1 milhão de dólares. Alguém lembrava disso? Em 2004, surgiram quase que simultaneamente as redes sociais Orkut e Facebook. Uma encerrou suas atividades em 2014 e outra tem atualmente mais de 2 bilhões de usuários no planeta. Eu acho que você sabe qual é qual, né? Bom, galera, exemplos de impactos dessa grande revolução tecnológica não faltam. E eu poderia ficar aqui relembrando vários. Eu citei alguns só para refrescar a sua memória. Mas, como diria um grande pensador que já nos deixou, faleceu em 2016, um cara que eu adorava ler seus livros, chamado Alvin Toffler, que deixou uma frase que eu sempre gosto de relembrar. Ele dizia que os analfabetos do século XXI não seriam aqueles que não sabem ler e escrever, mas sim aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. E fica aí a dica. Eu falei de várias empresas e eu não sei porquê, mas essa frase me fez pensar que eu não tenho muita saudade de comprar um filme da Kodak e revelar uma foto. Fica aí algumas dicas. É isso, galera. É bom se ligar porque a nossa era é a era da inovação. Seja no varejo, seja no atacado, seja no serviço, a palavra de ordem é inovar. Esse foi mais uma inovação aqui no Jornal de Brasília. Eu me chamo Thiago Jarju e tenho um encontro com vocês sempre às segundas-feiras por aqui. Tamo junto e vejo você na próxima.